Olá, boa tarde amigo Jaime Dias. Eu sei desde a primeira hora que o Jaime Dias aderiu a este projeto do Seres das Memórias e que não é sócio-fundador, mas é ao quase. E o senhor como um fadista do Sul, de Gema, está sempre integrado aqui no Porto. Digamos, será que o senhor é mais português ou mais do Sul? Porto, aqui o que nós temos que assumir é que como fadistas, tanto faz o Porto como Lisboa, Coimbra, Faro, Bragança, temos que de facto interessar-nos pelo fato, tanto faz em Lisboa como no Porto, então isto que é patrimonio da humanidade, como é patrimonio da humanidade, temos que apoiar-nos uns aos outros. Portanto, é a nossa canção nacional. Portanto, Porto para mim, eu adoro Porto, é a minha segunda cidade, portanto, eu nasci em Lisboa, mas eu adoro Porto, a do coração, eu adoro Porto Cidade, não adoro Porto Clube, mas adoro Porto Cidade e as pessoas que moram aqui. Agora, em relação ao fado, temos que nos apoiar uns aos outros, porque isso é muito saudável, é muito bom. Pois, você é que eu vou dizer que nasci em Lisboa, vive... Um bairro típico de Lisboa, um bairro de Alcântara. Um bairro típico de Lisboa, de Alcântara, tem como segunda cidade, Cidade do Porto. Maravilhoso, adoro, adoro, adoro. Mas eu tenho conhecimento com o senhor que vive em Mafra. Vive em Mafra, agora há 12 anos, mas eu nasci em Lisboa. O Jaime Dias, como um farista ali, e o fado não tem fronteiras, tanto faz-se ser em Lisboa, como no Porto, como em Coimbra, como em Bargança. Os japoneses cantam o fado. Exatamente. Então, você adotou a cidade do Porto como cidade do coração também, não é? É, muitos, há muitos anos, há muitos anos, muitos anos, muitos anos que venho aqui. E sempre adorei o Porto, e adoro o Porto. Portanto, para mim, não é qualquer um que vem de Lisboa para aqui. Isto não é daqui a 20 quilómetros, são 300, são 3 horas de caminho para cima e para baixo. Não é brincadeira. Pois, mas realmente. Portanto, é preciso gostar muito do Porto. Claro, realmente, eu, pelas vezes que me encontrei aqui para o Porto... Já me viu aqui umas 5 ou 6 vezes, provavelmente. Exatamente. Notei que o amigo, Jaime Dias, tem muitas amizades aqui. Adoro, adoro. E que adoro estar com todos. São excelentes, são pessoas. E cada vez que vem aqui ao Porto, anda sempre a correr. São sete espetaculares, são excelentes. Anda sempre a correr, mas porquê? Sempre de um lado e para o outro, ando sempre de um lado e para o outro, vamos às casinhas dos fados aí, portanto, é muito saudável, é muito bom. É mesmo só pelos amigos que têm cá, mais nada. Mais nada, não venho com mais amigos. E o ponto principal para divulgar, então, a canção nacional. O fado. O fado de Lisboeta, o fado... O fado não é Lisboeta, o fado é nacional, é património da humanidade, portanto, é como eu digo, o fado é Portugal, é a nossa canção nacional, portanto, faz cantar aqui como muito o calado. É o que eu digo, os japoneses também cantam e os outros mais já cantam e assim, excessivamente. Falando agora aqui um pouco do Porto, da Invicta, da cidade Invicta, eu não sou portuguenso, vivo aqui muito perto, mas pertenço ao destito de Aveiro. Estou com um lado ao destito de Aveiro, que é Espinho, que é a última terrinha do destito de Aveiro, pegada ao destito de Porto. De qualquer maneira, a minha vida é no Porto, como já se apercebeu, aqui no Porto. E então, também tenho grandes amigos aqui, estou um bocado ligado ao fado pelos amigos, pelos amigos, mas estou a ver aqui o amigo Jaime Dias, muito, 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 mas mesmo muito, ligado à Ascensão dos Selos da Memória, núcleo de fado. Ainda bem que nasceu os selos da memória, pronto, como os selos da memória devia haver mais interesses pelo fado, é bom sinal, isto fica cá, nós vamos morrendo, vai aparecendo pessoal, para cantar, uns desaparecem, outros vêm, é bom sinal, o selo das memórias fica cá para toda a vida, que é a realidade, portanto, é bom sinal aparecer tanto núcleos de fado, como escolas de fado, tudo, é maravilhoso, isto é muito saudável, portanto, é muito bom para o fado haver escolas de fado, de guitarra portuguesa, viola, malta a cantar, e assim sucessivamente, e pronto, eu acho que isto é muito saudável. Pois, no fundo, no fundo, mesmo no fundo da Associação, a parte mais íntima da Associação é pura e simplesmente divulgar o fado, não só o fado, a música portuguesa, a canção portuguesa, pronto, é muito bom, isso é muito saudável, e bem haja, por isso. E você sente-se bem, está metido aqui? Adoro, adoro aqui, as pessoas do Porto são pessoas amissíssimas, pronto, que eu adoro, e cada vez que posso vir ao Porto, bem, não tenho problema nenhum, sinto-me bem aqui, pronto. Eu, porventura, também sou sócio no Centro Padista, e levo-me a querer, pela voz do Presidente, daquilo que eu ouvi no dia da inauguração, que eu estive lá também, porque sou um amante do fado, e eu percebi-me que eles, além de divulgar o fado, vão fazer ainda muito mais, muito mais, como por exemplo, divulgar a guitarra portuguesa, a viola do fado. Isso é muito saudável, muito bom, muito bom, muito bom, tudo isso vai traduzir para não deixar morrer o fado, e então, está a ver esta associação como uma mais-valia para a cidade do Porto. Eu lembro-me, quando era jovem, que houve uma crise enorme a nível das casas de fado, a cultura não apoiava, isto em mil, em mil novecentos e oitenta e qualquer coisa, isto falava-se, e pronto, eu ouvia, já cantava fado nessa altura, e via as casas de fado do bairro alto a fecharem, algumas, isto em oitenta e pouco, e os guitarristas antigos a falecerem, e pronto, e eu pensava assim, será que o fado vai acabar, que não vai acabar, e afinal, não, este momento para o outro, deu uma evolução dinâmica, foi maravilhosa a nível de música, como a nível de fadistas, hoje, em Lisboa e aqui no Porto, está muita gente a cantar, isso é muito bom, é muito saudável, é muito bom, é muito bom, divulga essa, essa, a nossa, a nossa canção nacional. Ora, já me diz, para terminar, eu gostava que você deixasse aqui uma mensagem pública para todo o mundo e para todos os amantes do fado. Olha, que respeitem o fado, eu como o executante de fado e como fadista que de facto sou, que respeitem o fado, não chamem vadeu ao fado, porque o fado não é vadeu, eu costumo dizer assim, ao fado tudo chega, e o fado não é vadeu, e se o fado vadeu soa muito a mal, isso já, isso havia, chamava-se fado vadeu na altura de, isto se chamava-se em 1800 e qualquer coisa, na altura da Severa, que havia o Maria Alva, e havia o Zé, que não se podia dizer nada, e dava-se logo uma facada no outro, e assim, excessivamente, isso é que era vadeu, isso são gajos de vadeus, que vinham lá com os condos e com os condos, isso é que eram vadeus, que vinham lá das terras para virem cantar à moraria, assim, excessivamente, e às casas de fado, ali fora as portas, e não sei o que, assim, excessivamente. Não, 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 não chamei-me fado de vadeu, porque não sou bem, costumo dizer, fado é fado, agora fado de vadeu não, ao fado tudo chega, tudo chega ao fado, agora, tanto faz-se ser doutor, como engenheiro, como advogado, como pobre, como rico, não chamei-me fado de vadeu, não chamei-me fado de vadeu. Então podemos dizer, mesmo para finalizar, tudo isto é fado. Tudo isto é fado, e há de ser sempre fado. Ok, amigo. Sempre fado. Obrigado. Foi um prazer estar com você. Também igualmente. Em continuação, uma boa noite. Obrigado.